Seja por fora o teu problema a mim Eu te convido a adorar comigo Amém Toda vez que um louvor alcança o troco do Senhor Um telemoto vem anunciar E sempre vale a pena adorar A prisão não é empresa vai passar A empresa mais existe de cantar Porque toda vez que uma canção é transformada em oração Um telemoto vem anunciar E sempre vale a pena adorar Um telemoto vai acontecer aqui E as cadeias que nos servem vão cair Todo o mal que fazer É muito forte a minha dor Levando as mãos de sal e louco ao Senhor Amém Que a noite cantarei Que o pai está santo Tão alto que os cristãos E os jovens confiar O meu telemoto vai acontecer E o inimigo vai perceber Porque toda vez que uma canção é transformada em oração Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. O que o relógio vai acontecer aqui, e essa vez que me serve, eu vou carir. Quando eu não há o que fazer, que é muito forte a minha dor. Levanta as mãos do céu, e louco ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que o relógio vai acontecer, e o inimigo vai ceder. Por que não há cadeias, não tem a adoração? Por que não há cadeias, por que não há cadeias? Por que não há cadeias, não tem a adoração? O que o relógio vai acontecer?